A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje é o terceiro dia do mês de junho e nós vamos aqui, como sempre, juntos, eu e você partilharmos dos textos do nosso devocional Mesa dos Pães, volume 2 da Editora Vento Sul Hoje o texto trazido tem como título A dádiva de tudo aceitar Se olharmos a história do rei Davi percebemos que ele sempre aceitou as ações de Deus Ele tinha a revelação de que Deus era seu dono e seu autor Portanto, Deus tinha o direito de realizar o que bem entendesse em sua vida Davi nunca culpou pessoas pelos seus sofrimentos Ao contrário, ele reconhecia a mão divina por trás de cada circunstância Davi sempre glorificou e honrou ao Senhor nessa terra Por isso, ele foi considerado um rei perfeito Porque amava a Deus De maneira semelhante, se quisermos ser abençoados por Deus Tendo uma vida próspera, nós devemos tudo aceitar Em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 Está escrito Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Clame a Deus Clame a Deus Pela dádiva de tudo aceitar Deus abençoe você E amanhã estaremos de volta Com mais um texto sugerido aqui Pelo nosso Devocional Misa dos Pais Até amanhã Deus fala com você Tchau 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 Tchau